Então, vamos dar início à nossa sessão. Hoje falaremos sobre como fazer busca online. Vamos falar sobre palavras-chave, buscas boleanas e pesquisas em geral. Essa é a nossa terceira sessão sobre a nossa série de cursos flexíveis. Nós somos a First Draft, uma empresa, uma organização sem fins lucrativos que quer ser resiliente e na busca de informações. Estamos muito felizes com esse curso flexível que trata de desinformação a respeito de vacinas e como fazer a divulgação, monitorar essas informações. Temos muita coisa planejada para vocês durante essas sessões, curso dessas sessões e vamos falar hoje sobre como fazer essas buscas. Vamos falar sobre quatro coisas nesta sessão. Primeiramente, vamos falar sobre palavras-chave. Como nós podemos utilizar as palavras-chave de forma mais estratégica nas suas buscas. Depois, vamos falar sobre as buscas boleanas. Se não ouviram falar sobre as boleanas, antes, tudo bem. Falarei rapidamente sobre elas para vocês. E depois, podemos falar sobre algumas dicas, alguns truques a respeito dessas buscas boleanas. Depois, vamos falar sobre fontes. O que significa falar sobre fontes em relação a buscas e pesquisas online. Finalmente, vamos falar sobre buscas em websites e citações. São duas ferramentas que a nossa equipe utiliza no nosso monitoramento, basicamente, todos os dias. São duas questões muito importantes, duas dicas muito importantes. E vamos falar sobre como utilizar isso tudo de forma criativa, de forma útil para todos, independentemente se estivermos procurando questões sobre desinformação a respeito de vacina ou não. Essas dicas serão úteis para vários assuntos. Meu nome é Shardenei Urbani. Mais uma vez, eu sou gerente de programas e parcerias da First Draft. Vivo na cidade de Nova York. Temos aqui a minha arroba, se tiver interesse em entrar em contato comigo. Também posso dar mais informações para vocês sobre mais recursos a respeito da First Draft e mais recursos que temos. Falarei sobre isso no final da nossa apresentação e vocês podem entrar em contato comigo também. Então, como utilizar as palavras-chave de forma estratégica? Uma pesquisa só pode ser tão boa quanto as suas palavras-chave. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando se faz busca online, a gente constrói essa busca a partir das nossas palavras-chave. Existem formas através das quais nós podemos ser bastante estratégicos e criativos através das palavras-chave que utilizamos. Vamos falar sobre algumas das dicas e truques quando nós criamos as nossas pesquisas para tratar de desinformação a respeito de vacinas. Vamos utilizar alguns exemplos em relação às palavras-chave. Se eu quiser pesquisar sobre o que as pessoas estão falando sobre a COVID-19 online, temos muitas formas de fazer isso através do uso de palavras-chave. Listei aqui algumas palavras-chave básicas. Vamos olhar algumas delas. Temos coronavírus, obviamente, mas também temos alguns erros de digitação. Muitos erros de digitação em relação ao coronavírus. Não é como escrever o coronavírus, digitar o coronavírus online. Então, pensamos nisso muito, como se vê erros de digitação online. Mas ainda queremos captar essas informações, mesmo com erros de digitação. Porque, dessa forma, captando os erros de digitação, vamos captar os diferentes discursos a respeito dessas informações, em relação a essas questões. Também, diferentes pontuações e permutações dessas palavras. Se fizermos uma pesquisa no Twitter, por exemplo, sobre a COVID-19 sem o hífen, teremos diferentes resultados se usarmos sem e com o hífen. Então, fazemos as permutações para buscar essas informações. Depois, quando eu falar sobre as buscas boleanas, vou falar sobre diferentes combinações para ter uma busca mais ampla desses resultados. Temos também lockdown, confinamento, quarentena. Também temos palavras mais geográficas durante as nossas buscas. Temos palavras que se relacionam à questão de teoria de conspiração. Muitas pessoas falam sobre Bill Gates, diminuição da população. Também coisas que se relacionam às últimas sessões, principalmente a última sessão, nós falamos sobre as narrativas diferentes sobre as vacinas que têm sido populares no último ano. Por exemplo, falamos sobre a questão dessas narrativas em relação à COVID-19. Também falamos sobre os tratamentos para a COVID-19, desenvolvimento das vacinas. Isso faz com que pensemos sobre as diferentes palavras-chave que podem ser relevantes. Em contraste, temos aqui à direita palavras-chave que se relacionam com a mídia, a mídia profissional, chamada mídia profissional, e o viés da mídia. Vocês podem pensar, como eu posso pensar em buscar postes que se relacionem às críticas das pessoas em relação à mídia? Isso se trata de um conceito teórico, não é? E existem muitas palavras que as pessoas tendem a utilizar quando elas falam sobre essa mídia, a mídia de mainstream, não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, um termo relacionado a isso seria o... politicamente correto. Nos Estados Unidos, se usa até uma abreviatura PC para politicamente correto, ou MC para mainstream mídia, não é? A mídia de mainstream. Então, ao pensar nessas buscas, devemos pensar não apenas em como as pessoas falam, mas como elas falam online, como elas usam as hashtags, por exemplo, abreviaturas, como elas usam os seus... como elas escrevem, às vezes elas escrevem errado algumas dessas palavras, então é preciso pensar em cobrir tudo isso. Outro conceito também importante é essa ideia de que a ideologia afeta a linguagem que as pessoas utilizam. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Aqui à esquerda, nós temos um post de uma pessoa que é tipicamente vista como alguém que é pró-vacina, e aqui à direita é uma pessoa que é vista como alguém que é cético em relação às vacinas. Aqui à esquerda, temos a Chelsea Clinton, que num tweet ela disse, não se perde muito, afinal de contas, acreditem nas enfermeiras, usem máscaras, sejam alguém que lutem contra essa doença, se vacine por você e por sua família. E ela usa muitas hashtags nesse post aqui. Ela diz, por exemplo, acreditem nas enfermeiras, é uma hashtag. Ela disse, usem máscaras, é uma hashtag também. Ela tem outras hashtags. E quando eu olho para esse post, eu penso, essas são palavras-chave que as pessoas, essa pessoa aqui, que é pró-vacina, utilizaria. Se eu utilizasse essas palavras-chave, eu capturaria outros posts de pessoas que são pró-vacina. E que pessoas que falam dessa forma, ou de forma similar, a respeito de vacinas. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes, ou frequentemente, as pessoas que compartilham da mesma ideologia usam palavras para falar do outro espectro também. As pessoas utilizam antivacinas também, para uma pessoa que é pró-vacina, utiliza antivacina para criticar as pessoas antivacinas. Então, é claro, a pessoa não é antivacina, mas ela utiliza esse termo para criticar a pessoa da outra ideologia. Vocês já ouviram esse termo, antivacina, acredito. Então, nem sempre esse termo é utilizado para se autodescrever. Vocês já, também, do outro lado, já devem ter ouvido um termo chamado escolha pela vacina, ou lesão criada por vacina, ou danos criados pela vacina, ou grandes farmacêuticas. Também relacionado à questão ideológica, que está mais ligado à outra ideologia. E por que isso é importante? Se vocês estiverem buscando posts a respeito da vacina no Facebook, por exemplo, as palavras que vocês incluem nas suas pesquisas são palavras de apenas um espectro, os seus resultados de busca vão buscar, vão ter como resultado posts daquele espectro, e não vão capturar todo o grupo, todo o espectro. Ou seja, isso também se dá para os dois lados. Se vocês pesquisarem a hashtag, por exemplo, liberdade quanto à vacina, ou lesão por vacina, ou danos de vacina, vocês vão pegar certos grupos, certa ideologia. E você tem que ter essa consciência. Vocês vão ter um grupo, um conjunto específico de resultados. É preciso entender isso, para que vocês saibam que o seu conjunto de dados tem essa inclinação. É preciso saber disso, é preciso ter essa consciência. E sempre esteja buscando por novas palavras-chave. Devemos estar sempre, constantemente, buscando isso. Tentando entender a linguagem que as pessoas estão usando na mídia social para fazer as nossas buscas, para melhorar as nossas buscas. Esse aqui é um post que eu encontrei numa página do Facebook, chamado Learn the Risk. Ele se concentra muito em riscos e potencial das vacinas. E estava lendo esse post e eu percebi vários termos e palavras-chave. E uma delas é lucros antes das pessoas, ou lucros sobre as pessoas. E em relação ao discurso relacionado à vacina ou contra a vacina, essa tem essa questão de que os lucros estejam interferindo no desenvolvimento responsável das vacinas. É uma crítica comum, uma narrativa comum que as pessoas usam para criticar as vacinas. Então, podemos usar isso para nos ajudar a entender e pesquisar com termos assim, que vão trazer posts, mais posts que as pessoas estão fazendo online. Também temos outro aqui, efeitos colaterais. É um tópico muito comum quando se trata de vacinas. Talvez seja uma palavra-chave que você possa incorporar nas suas buscas. E o que também foi muito interessante para mim nesse post foi esses três termos aqui. Estavam falando sobre barreira hematoencefálica, por exemplo, e também encefalopatia e mudanças neurológicas. Para mim, como pesquisadora, eu nunca tinha encontrado esses conceitos, essas ideias em relação a vacinas. Eu nem sabia bem o que encefalopatia era. Então, pensei, essas são palavras-chave novas e devemos prestar atenção nisso. E devo incorporar isso na minha pesquisa. Talvez as pessoas estejam preocupadas com essa questão da barreira hematoencefálica. Talvez as pessoas estejam preocupadas com isso. E devemos cobrir isso, divulgar isso, ou pensar em comunicação sobre o que isso significa. Isso é parte desse processo. Como eu falei da última vez, parte disso é ser capaz de sermos melhores comunicadores quando falamos sobre vacinas. Porque o que tentamos fazer é dar melhores informações para o nosso público e sermos melhores comunicadores. E parte disso é entender a linguagem que eles utilizam. E sabemos que esses conceitos são um pouco óbvios, de certa forma, mas eu acredito que nos ajudam a discriminar, entender, manifestar isso na forma de palavras-chave. Porque nos ajudam a fazer essas pesquisas de uma forma melhor. Então, como nós realmente construímos boas buscas boleanas, boas pesquisas boleanas? Essa é uma boa forma de fazer essas pesquisas. Porque as pesquisas boleanas são formas de escrever as suas pesquisas, operadores específicos. E vou mostrar para vocês de forma específica, para que vocês tenham como resultado questões bem específicas. Essas buscas boleanas envolvem dois operadores, E, O, em maiúsculas. A gente coloca palavras-chave juntas, utilizando E e O em letras maiúsculas. O que significa quando a gente coloca isso na busca, no buscador, limitando as nossas buscas? Se eu digitasse, por exemplo, na minha busca, vacina, E, em maiúscula, lesão, por exemplo, o Google vai me trazer de volta resultados que envolvam a palavra vacina e a palavra lesão. Os resultados têm que incluir ambos os termos. Então, por isso que eu digo que E limita os seus resultados, é porque a plataforma de busca vê esse E, esse operador E, diz, ok, eu preciso ter esses dois termos que ela está usando para mostrar os resultados. Do outro lado, nós temos O, O é um operador de busca que expande os seus resultados. Então, se eu colocar ali no Google, Moderna ou Pfizer, o Google vai dizer, ok, eu vou te trazer resultados que incluam ou Moderna ou a palavra Pfizer. Não precisamos das duas, precisamos uma ou outra. Como eu devia ter mencionado, me esqueci, que as buscas boleanas funcionam em muitas plataformas de busca. No Google, definitivamente no Twitter, no Reddit, se Reddit for popular, for uma plataforma de busca popular no seu país, mas não funcionam no Facebook. Se vocês tiverem CrowdTangle para monitorar o seu Facebook, vocês podem utilizar boleanas. Mas, infelizmente, essa forma de escrever pesquisas não funciona no Facebook. Mas, no Google, no Twitter e em outras plataformas, funciona. Se vocês quiserem entender que plataformas vocês podem trabalhar com esse tipo de buscas, vocês têm que escrever o nome da plataforma e... Será que funciona com bolean? Vocês podem escrever o nome da plataforma e suporte bolean. Aí vocês vão ver se funciona. Mas, funciona no Google e no Twitter. Geralmente, faço assim. Então, o E limita os resultados e ou expande os seus resultados. E eu sempre verifico esses dois resultados para limitar e expandir os meus resultados de busca. Vemos aqui o menos barra não. O menos barra não. Dependendo da plataforma que você utiliza, qual delas, por exemplo, ele dá suporte ou não. No Twitter, os dois usam o menos. Algumas usam o não. Mas vamos trabalhar aqui com o sinal de menos. Sinal de subtração. Se eu fosse pesquisar, por exemplo, no Twitter, vacina, espaço, menos, moderna, sem espaço, antes do moderna, no caso. Aí, eu vou ter como resultado todos os postos que incluem vacina, mas não incluem a palavra moderna. Então, talvez eu esteja interessada somente em postos que tenham vacinas da Pfizer ou AstraZeneca, mas não moderna. Mas, então, eu posso utilizar esse menos antes da palavra moderna, sem espaço, para excluir moderna. Então, esses são alguns dos operadores que temos de busca. Vamos falar sobre mais algumas coisas que podemos utilizar. Parênteses, deixem que vocês combinem E e O nas buscas. Vocês podem combinar os operadores O e E. Por exemplo, temos esses parâmetros aqui. Temos moderna ou Pfizer entre parênteses, E em maiúscula, e aí entre parênteses, lesão ou dano. Por exemplo, se eu quiser resultados que utilizam a palavra moderna ou Pfizer, mas também quero resultados que usem a palavra lesão ou dano. Dependendo da plataforma, eu quero ver posts que tenham uma dessas palavras aqui entre parênteses e também uma dessas outras palavras que estejam aqui no segundo parênteses. São diferentes categorias e você dá opções nessas categorias. Eu quero pelo menos uma dessas palavras que está aqui entre parênteses. Esse tipo de busca vai nos trazer resultados sobre essas diferentes vacinas que estão sendo discutidas e se há lesão ou dano relacionado a alguma dessas duas, moderna ou Pfizer. E aí, por exemplo, vocês poderiam ter resultados aqui. Pode parecer estranho, mas na verdade é simples, não é complexo. Temos aqui um grupo de palavras aqui com E e O. As primeiras palavras em cima aqui são sobre diferentes vacinas. O segundo grupo de palavras são todas palavras que são sobre lesão ou dano. Então, estamos indo para a plataforma. Ok, quero ver posts que tratam sobre vacinas que estão utilizando essas palavras, mas também quero ver posts que tenham palavras sobre dano, lesão, mortes, óbitos, autismo, paralisia de Bell, barreira hematocefálica, óbito. E então, prestei atenção, descobri mais uma nova palavra e coloquei isso nas minhas buscas, não é? Prestando atenção. E nós prestamos atenção na linguagem e incluímos essa linguagem nas pesquisas que fazemos, nas nossas buscas online, é isso que fazemos na First Draft. E aí, inclui aqui a barreira hematocefálica, inclui também encefalopatia. São novos para mim esses termos, mas talvez sejam interessantes para verificar o que as pessoas estão discutindo a respeito disso. Também incluo erros de digitação. Por exemplo, talvez escrevam AstraZeneca com K, talvez se eu escrevesse certo com C, eu perdesse alguns posts. Também interessante. Em relação a booleanas, temos que pensar de forma iterativa. Às vezes, você pode fazer um erro, vocês podem esquecer um parêntese, vocês podem não incluir palavras suficientes ou opções suficientes, vocês vão fazer erros e, às vezes, os resultados não vão ser aqueles que vocês esperam. Tudo bem. E aí, vocês vão melhorando as buscas. É uma arte. Vocês vão melhorando conforme vão. É uma arte, não é uma ciência. Vocês vão melhorando as suas pesquisas com o tempo. E até que fiquem confortáveis com isso. Então, sempre colocam os seus operadores em maiúsculas. Isso é sempre necessário. Lembrem-se que ou expande os resultados e e limita os resultados. Vocês precisam utilizar marcas de... Vocês precisam utilizar aqui de... Usem as citações quando usarem a citação para utilizar, pegar aquela resposta certa, não é? Se for só uma palavra, não precisam utilizar as aspas. Mas, se for um termo de mais de uma palavra, precisam utilizar a citação. Vocês podem utilizar ou para expandir os resultados e e para limitar os seus resultados, não é? Por exemplo, se você for um repórter e estiver buscando pessoas que estão falando sobre a sua experiência de ter tomado a vacina, vocês podem adicionar como opção um parênteses que diz eu ou minha ou eu. E aí, vocês podem utilizar essas experiências de testemunha. Vocês podem utilizar isso para outros tipos de experiência. Também podem agrupar palavras-chave em parênteses e verificar sempre o seu trabalho. Na próxima sessão, teremos mais relatos de mídia social e comunidades em diferentes plataformas. Bom, pensando em fontes online, quando pensamos sobre fontes e sendo repórteres, nós falamos geralmente sobre especialistas ou pessoas que nós chamamos ou ligamos pelo telefone online, as fontes são diferentes locais ou relatos para verificar discursos sobre vacinas. Existem muitas. Obviamente, temos plataformas mais óbvias como Twitter, Facebook, Google, não é? Mas existem também outras plataformas, como Telegram, WhatsApp, não é? Gab, que é a alternativa ao Twitter, para aquelas pessoas que não querem usar o Twitter. Agora temos o TikTok, temos plataformas, muitas chegando, né? Collaborhouse, ou seja, existem muitas plataformas e podemos buscar resultados em várias delas. e temos diferentes plataformas em diferentes países que são populares em diferentes países, etc. Então, para terminar, eu gostaria de falar sobre duas últimas discas. Essas são buscas em sites. Então, temos aqui um truque que utilizamos quando nós fazemos buscas avançadas no Google. Basicamente, é uma forma de pesquisar por posts dentro de uma URL específica. O que nós fazemos é escrever um site, nós escrevemos a URL na qual nós queremos pesquisar e aí queremos colocar ali o site e colocamos ali o nome do site, barra, os termos, no caso, vacina e Reino Unido, eu botei ali. E aí a gente consegue pesquisar o Facebook de forma sorrateira, digamos assim. E queremos dizer assim que é uma forma de usar boleanas no Facebook. Eu tinha dito que no Facebook não funcionam as pesquisas boleanas, mas a gente pode fazer isso funcionar assim. Então, essa pesquisa que eu coloquei aqui vai funcionar em páginas do Facebook, para páginas do Facebook que falam sobre vacina e Reino Unido. Então, todas as páginas do Facebook que começam assim, não é? Começam assim, facebook.com, barra, pages, aí colocam outras coisas, mas todas as páginas do Facebook têm esse início aqui de URL. Vocês podem também colocar facebook.com, e aí vacinas e Reino Unido. Mas vamos dizer que estejamos interessados em uma página específica, colocamos essa URL, vocês vão ver alguns resultados relevantes. Uma das coisas que voltou aqui é que vacinação no Reino Unido, informações. Nós podemos fazer também isso com aspas. Quando eu estava falando sobre pesquisas boleanas, eu disse que vocês precisam utilizar aspas. As aspas são úteis para pesquisar por um termo exatamente como ele está escrito. Então, se eu quiser pesquisar posts escritos exatamente de uma certa forma, nós podemos utilizar essas aspas. Mas, se eu quiser pesquisar isso, eu posso utilizar essas aspas e combinar aqui a busca de site, e o Google vai me mostrar páginas de Facebook que vão me retornar estas buscas que eu coloquei aqui, no caso, escolha pela vacina. Então, se eu quiser pesquisar isso, eu quero pesquisar isso.